Os manifestantes se concentraram no segundo balão no bairro Bomba, de onde saíram encaminhada com destino à sede da Justiça Federal, no centro de Picos. Eles são contra a prisão do ex-presidente Lula e a forma como o processo está sendo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Mostrando para a sociedade brasileira, principalmente para o judiciário que está julgando o companheiro Lula, que nós estamos de pé, que nós não vamos parar, que nós vamos continuar essa luta até a última instância. Hoje seria o julgamento do habeas corpus lá em Curitiba. Infelizmente, o PEM mudou de advogado ontem. Eles colocaram outro, suspenderam a votação, que seria hoje, mas nós já havíamos programado esse manifesto e esse manifesto vai continuar. O que está acontecendo hoje no Brasil é o prenúncio de um estado de exceção. Porque o problema não é o Lula enquanto indivíduo. O problema é que, para fazer uma luta política, estão desrespeitando direitos fundamentais de todo cidadão brasileiro, assegurados pela Constituição. Essa que é a questão de fundo. Tem uma luta política, mas tem a consolidação do estado de exceção no Brasil. E isso é o prenúncio de prisão de professor, de jornalistas, de artistas, de músicos. E cabe a gente se insurgir contra esse abuso nesse momento. O ato foi organizado pelo Partido dos Trabalhadores e contou com o apoio de movimentos sociais, estudantes e centrais sindicais. Estamos aqui porque os trabalhadores rurais do município de Picos é unanimidade, em defesa do nosso companheiro Lula. Um cidadão que foi presidente por oito anos. Teve dois mandatos fazendo um bom trabalho, trazendo melhoria de vida para o homem e para a mulher do campo. Temos vários projetos de habitação rural, vários projetos, programas que melhoraram a qualidade de vida do homem e do campo. Então, não é mais do que justo nós, trabalhadores rurais, estarmos em defesa desse grande homem, desse grande líder que está sendo injustiçado por causa de uma oligarquia, que não aceita um trabalhador ou um operário administrar o país e sair do mandato com 87% de aprovação. E está aí líder em todas as nossas pesquisas de opinião pública e declarado que se a justiça fosse justa e permitisse que ele disputasse o seu mandato, seria eleito novamente o nosso presidente. E aqui na região de Picos a gente segue em luta, na convicção que o presidente Lula foi preso injustamente, sem ter cometido crime algum e foi preso pelos algózes de toga. Então, hoje é sessão do Supremo, embora tenha sido adiado por cinco dias a reabertura da discussão da questão da prisão em segunda instância, mas nós vamos nos manter firmes em luta, vamos seguir dia 17 em luta novamente, dia 1º de maio, e até que Lula esteja livre, esteja em liberdade, como é de direito, nós nos manteremos firmes em luta com todos os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. A manifestação contou também com o apoio de políticos e lideranças ligadas ao Partido dos Trabalhadores. Estamos aqui, nesse momento, ajudando nessa manifestação os municípios da região de Picos, e Vila Nova não poderia deixar de participar desse momento, haja vista, entendermos que estão fazendo uma grande justiça com o nosso presidente Lula, presidente este que entendemos um dos melhores do nosso Brasil, e principalmente aqui para o nosso Nordeste, especialmente para a nossa região de Picos, para o nosso município de Vila Nova. Nós, do movimento popular, da esquerda, a grande maioria da população, sobretudo aquelas pessoas mais carentes, os grupos de universidades, movimentos sindicais diversos, urbanos ou rurais, não temos a menor dúvida de que a prisão de Lula é uma prisão política, é uma prisão que tem como único objetivo tentar tirar Lula do processo eleitoral, porque a direita tomou o poder político do Brasil na base do tapetão, está acabando com os direitos da população, e a população entende que nenhum deles pode mais continuar lá no Palácio de Planalto, e eles, apavorados com isso, estão vendo que a única forma de tentar, quem sabe um dia, conseguir eleger um que seja da mesma linha política deles, é tirando o presidente Lula a qualquer custo do pleito eleitoral desse ano. E a população está se manifestando, está colocando que não aceita. Fala em questões jurídicas, nós temos lá no TRF1, no TRF4, por exemplo, quando Lula foi condenado na segunda instância, vários processos muito mais graves do que eles dizem que Lula seja culpado, que estão lá parados há dois, três, quatro, até cinco anos. Essa celeridade só aconteceu no processo de Lula, porque esse é de fato o ano das eleições. Acorda Brasil, vamos para a rua, porque o que está acontecendo com Lula pode acontecer com qualquer cidadão brasileiro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso no último sábado e permanece detido na sede da Polícia Federal em Curitiba.